Meu, o apoio de vocês no primeiro episódio de Prima... Mano, o apoio de vocês no primeiro episódio de Primotivo Eu juro que eu vou conseguir, eu juro que eu vou deixar o sono Foi insano e eu queria muito agradecer a vocês E cara, mano, quero cada vez mais, mais e mais e mais Trazer essa série pra vocês, trazer isso tudo pra vocês E mano, se você tá chegando de cabeça, caindo de cabeça aqui Pulando de cabeça, caindo de cabeça, pulando de... Mentira Se você tá caindo, mano, paraquedas, arrebentou Você tá caindo aqui agora... Pera, pera, Turbo, Turbo, me ajuda ali Ah, meu Deus do céu, calma aí Não deixei esse bicho pegar você, não Peraí, peraí... Ah, me ajuda! Pegou eu O que foi? Ah, Turbo... Não! Deixa eu matar ele Sai daqui, bicho Ah, tá com você, calma aí Sai daqui, ele, filho Caraca, moço Mano, nossa, ele quase puxou, tá? Caraca, ele chegou certinho, do Beral Cara, tá meio esquisito, minha vida... Ah, tá, agora voltou Mano, mas é o seguinte, rapaziada Essa série... Eu juro pra vocês, eu tô The best in the mega empolgation In refuelation E o que que eu queria dizer pra gente, rapaziada Eu queria muito hoje Que a gente acertasse o nosso cafofinho Parece que eu sou careca olhando aqui, ó Mas não é não, porque eu cortei o cabelo não Mas é o seguinte É... Eu estou aqui, na verdade, pensando Da gente ajeitar o nosso cafofation O refuelation Por quê? Porque, mano Eu acredito que nós vamos ficar ali por um bom tempo Porque, né, a situação pede A situação manda E eu quero par o meu picareta Sim, mas exatamente o... Vamos falar, Turbinho Eu ganhei uma picareta aqui, João Ganhou? Aqui, ó Ela é loucona Ela tá falando que tem auto-smelte Que caramba é essa? Caramba Não sei, mas ela, tipo Ela é pior do que a outra que eu tinha A velocidade dela não é boa Careta é roxa, João Mas ela tem auto-smelte É, é uma vantagem O que é esmelte? É derreter É... Ela dança... Ela dança... Ela passa esmalte Ah, por isso que ela tá roxa Ó, vocês deixaram a porta aberta aqui O Zeca vai sair E, mano, o que o pessoal adorou do Zeca não tá escrito Nem vou falar quem tem a bunda grande Quem tem a bunda grande? Fala aí, quem tem a bunda grande? Você tem o popô aí, hein? O popô da hora Foi tu que passou lá e esqueceu o rabo atrás Você foi o último a sair e toma comida aqui que você tá com pouca vida, moço É isso aí Cara, o bom é que tem um negócio que organiza os boluzinhos pra nós A gente tem que fazer uma casinha pro Zeca Verdade Não, ele vai morar com a gente, pô Por que a gente vai fazer uma casa pra ele? Vocês estão querendo... Não, mas uma casa dentro da nossa casa, pô É... Um playground Com um cantinho especial pra ele Ele merece Eu acho que quem deveria ter um canto especial por ser especial é o Monteiro O que é? Ô, Jão O que é? O sapo tá multiplicando aqui dentro É, tinha um aí, agora tem dois Ah, fui eu que tá aqui o ouvinte, aquele no chão Entendeu? O Monteiro tá querendo sapo Ele tá Eu achava que era pinguim, hein, filho Não, não, pra você ter noção Mano, esse... O Monteiro tem uns ratos Ele ensinou tão bem os ratos Que os ratos acordam fazendo cafunê nele Ô, mano, ele tá me irritando, cara Olha lá, olha lá Ah, por que? Não Eu sei que ele quer ficar, mas, pô Dá agonia, cara Nossa, ô, Jão, olha o que eu peguei Como assim? Eu peguei um treco aqui Um Coritosaurus cool Ah, é um Coritosaurus legal, ele é cool Não, eu acho que é a cabeça do Coritosauro Que isso, ó, eu peguei a âmbar Acabei de pegar a âmbar O que é que não é a cabeça? É o Coritosauro Coritosauro? Significa que ele tem cor, uai Ah, não, Monteiro Esses daí você precisa do plaster, que nem eu falei pro Jão Ah, sim E aí, rapaziada, tem um Mano Vamp aqui, ó Vão tirar a ideia com ele Ajuda aqui, mano, o Crepúsculo tá invadindo Eita, poxa Vem cá, seu Vamp Toma Morreu Caramba, tomei uns tapão, hein Quer comida? Ah, é bom Cara, ó, essa armadura, de quem que é essa armadura linda que localiza as pessoas? É... Cara, isso é muito bom, velho É bom demais, ó, tem um outro Vamp ali O Turbin também, eu acho Não, a minha não localiza não Acho que localiza, é a mesma que a minha, filho Mas aí, tá, nesse mod Tem várias que são iguais, mas não são iguais São iguais na aparência Você entendeu o que ele falou, Monteiro? Eu acho que ele... Eita, poxa, olha o bichão aqui Eu acho que ele quis falar Que elas são iguais, mas elas não são É, que elas são iguais, mas ao mesmo tempo não são É, a aparência deles é a mesma Entendeu? Ai, o Turbin tá pique-chave É suco de tamarindo, mas parece de dozele Esse é a flor de laranja É, man Oh, ganhei quicksilver Mano, o que que é isso aqui? O que? Eita Ué, o que é isso? Glosselion Nossa Ué Parece que tem espalha de zumbi aqui, mano Ai, ó, espalha no atrás de você É aqui embaixo Ó, ganhou uma bolsa, João Você quer abrir? Ó, vamos ver o que que vem Ó, é golden Galera, tem um espalha de zumbi por ali? Ela vê um capacete Caramba, será que é melhor que o seu? Ah, é, combina, termina o seu kit Tó, tô, coloca aí Será? Te vê Dreadful Ó, tô bonitinho Você quer uma bota? Eu tenho uma bota sobrando Achei que aconteceu alguma coisa da hora Aconteceu foenada Mó desilusão Foi só decepção Imagina, causa um efeito de luz Vai escachar Nem pro turbo, sei lá, refletir É, sei lá, qualquer coisa Alguma coisa útil Que não seja inútil Nossa senhora Cuidado que tem monstros Ó, ali tem dois zumbis Cara, essas cavernas estão diferentes Eu não gostei Ó, tem mais coisa pra cá, hein É, tá nóis Cuidado com a lava Esmeralda Caramba, mano Achei esmeralda Caramba, quase só a chance Chora, chora Olha o tanto de minério aqui, João E tem mais esmeralda Mano, derrota Tem lápis azulha aqui, ó Diamante Derrota aqui, derrota aqui Mano, mentira que é um super ore É, é um super ore de diamante Nossa, estouramos no norte, rapaziada Tem mais aqui, ó Tem dois Eita, poxa Que isso? Jesus Que isso? É monstro da magma Eu que te pergunto Apaguei eles Nossa, mano Que rolê, hein Ninguém tem uma fornalha aqui não, por acaso, né Eu tenho madeira, eu tenho... É, eu só tenho madeira pra fazer coisa Não, é porque eu ia cozinhar carne de zumbi Que eu tô com fome Faz aí, ô doido Ah, tô, João Eu não tenho muito, mas toma Mais um Faz squash table aí, turma Pra fazer Ele tá ali, ó, no chão Ô, rapaziada Eu não queria falar nada não Mas eu tô quase colocando Minha picareta já não leva dois Sério? Aham Ah, tem que pegar XP, né Cara, é diferente o super ore nessa versão É, o super ore que eu era acostumado a jogar Você pegava o super ore e ele assava e dava vários milhares Agora, quando você já quebra, ele já mostra quantos milhares ele dá Caramba, que da hora Eu peguei diamante normal também Aqui, ó, João Tá aqui, ó Ó, esses dois super ore deram seis coisas pra gente Vocês tem madeira? Que daí eu faço tochinha Tenho, tenho, tenho Cara, eu tenho 54 madeiras brutas Tenho 36 coisadas, tô É que eu peguei bastante madeira Cadê você? Tá processada Me ajuda Meu Deus do céu Tem um zumbizinho na galinha, João Galera Ixi, ele caiu na lava, morreu Cara, eu quero upar minha picareta Deixa eu ver Tô quase upante, hein Eu vou upar esse de auto-esmelte Ela parece ser bom Bom, o que ela vai fazer upando, eu já não sei Será que ela vai minerar mais rápido, upando? Não sei É 250 de 256, eu vou upar O que é o botão aqui? Opa Ou ela upa automaticamente? Não sei, deixa eu ver Upou Mentira Mentira O que aconteceu? Eu ganhei haste nela Sério? Caraca Ela tem um efeito chamado phasing Seria tipo P-H-A-S-I-N-G Tipo phasing Ah, phasing Phasing em tese é tipo atravessar Tipo, eu só lembro de uma coisa com essa palavra Que é just shield a flash Ou você sabe aquela cena Tipo, onde ele atravessa as coisas Vibrando? Ah, não Ó É mais ou menos isso É tipo, ele na série, ele vibra e ele atravessa as coisas Deve ser algo nesse naipe Só que deve ter que saber o que É Eu peguei turma Aline, João Ai, a turma da Aline Tô no ferrado de vida É doido Cara, sabe o que que é o mais engraçado? Que a gente saiu explorando, andando E eu duvido que alguém aqui saiba voltar Sem nada, eu vou voltar pra cima Ah É só subir as escadas, poxa Eu fui reto Cara, eu peguei bastante diamante Eu tô com 12 aqui Com 12 já é bom, poxa Já tem como fazer bastante coisa Já Dá Dá É lucro Quanto mais, melhor Tem bastante lápis lazuli, pelo que eu percebi Lápis lazuli? Aham Cara, eu quero voltar pra... Ah, tem a fornalha que eu coloquei ali, tu viu? Jesus Sabe o que que seria bom? Trocou com magma Uma backpack Cadê o outro? Ai Bom, isso é verdade Tem como fazer, João Só precisa de lã Eu tenho couro aqui Isso, pra eu morrer Você morreu na... Ah Ah, eu morreu Pelo menos agora Pelo menos agora eu sei onde que a gente tá, velho Ó, eu tô aqui embaixo Então Os itch estão comigo Não Os itch estão despreocupados Nossa, que rolê, velho Agora tem que descer lá embaixo Pra poder pegar as coisas e depois voltar Parada, João Se você achar por um obsequio É... Não sei Talvez É... Lã Pega Porque aí eu já faço backpack pra nós Que eu tenho couro Lã? Lã? É, no caminho, pô Tá, se eu encontrar alguma coisa aqui Eu acho Se bem que eu só tenho a bússola, né Indica onde eu morri É, então Mas você vem reto Se tiver no caminho tem Se não tiver, não tem É que eu tô aqui do ladinho Por sorte, Benedito Eu só vejo spawn point Naquela casinha onde a gente achou o Zeca Ah, verdade Tô longe pra caramba Nossa, eu já sei onde que ele derrava Ele deve tá lá no início Ele tá lá no spawn Tadinho Maior problema de todos agora é conseguir descer É, esse é um problemão Vou me enfiando aqui Vou tentar descer Nossa, mas que esses bichos são apelão São Eles quase mataram junto Cara, esses magma aí é muito chato, velho São bichos de crise Eu tô com uma bala de fogo na minha cara, velho Eles tacam, sem dó Ele tacou no jogo Eu falei Cadê o bicho? Quando eu olhei pra trás Ele acertou bem na minha fusa É, tacar uma gatinha Cara, as cavernas é mó diferente É muito É da hora, não é? Parece ser um ponto 17, na minha opinião Ô, João Oi Peguei um gatinho pequenininho Posso levar pra casa? Ele morreu de novo Jesus Xiii, ele vai virar Hulk Tô respirando Cara, eu morri muito perto Ainda bem que tem esses waypoints É que, mano, tem muito mob lá embaixo Pelo caminho que eu fui Tipo assim, não deu Eu passei por um monte de lugar É... Abençoado Pra não falar outra coisa Uns lugar bão Uns lugar ótimo Foi ótimo Foi ótimo Nossa, meu gatinho é muito bonitinho Cês tem que ver O meu também Sabe como que ele chama? Gal Mingau Ou gal Foda-se um dos dois Nossa Ele ficou quieto aí Surgiu um bicho da lava, João Do meio da lava Mó pequenininho Do tamanho nanico Nossa, eu tô quebrando pedra com a mão, velho Eu tô quebrando pedra com a mão Cadê você que eu te salvo? Ah, até... Até você me achar É, até eu te achar vai demorar Oh E tem uma aranha atacando Veneno em mim de longe Sai Sai daqui Dei uma pisa nela Ai, caramboles Tu não conseguiu um antiemente ali É Ah, eu vou morrer pra essa aranha, velho Ah, mano O João morreu de novo Meu Deus João, eu tô achando que pra gente descer lá embaixo A gente ia ter que se preparar um pouco Tem muito monstro Cara, o único que tá vivo é o Turbo Porque ele tinha a armadura completa Não, mas assim Eu não tô vivo por causa disso, não Eu tô vivo porque eu tô fugindo A gente precisa preparar com a armadura Pegar carne Ô, João, vem, Gabinão Vem, meu gatinho Passou direto Ah, eu vou morrer pra galinha Sai galinha Sai galinha Sai galinha Sai galinha Você não tem noção de onde que eu tô Morto Casmorsa também Pera, tipo, esse é algo Casmorsa, uai Tá no início Nossa Ele tá junto com as morsas Relaxa Já, já eu chego Cara, que bichos apelões Eu tô tendo que quebrar pedra com a mão Que nem Joãozinho Ah, ele foi morto de novo Bom Eu acho que eu vou deixar meu zito lá Porque esse Joãozinho Que tem um QI muito alto Tipo Muito mais alto que o meu Eu tenho inteligência Nossa, o que que é isso? Breve Você tá querendo me chamar pra sair? É isso? Aham Tanta bajulação Tá vendo, turma? Tô vendo esse cara Ah, a gente sabe Mas você paga, entendeu? Eu acho que ele tá querendo um rolê de... De bet Um rolêzinho de bet? Eu não vou dar nada pra ele, não Nem um rolêzinho de bet? Nada Então, a gente vai conversar Vai dar um rolêzinho de bet Você já tá conversado, meu filho Ah, falou que já tá conversado, turma Então tá afirmado o rolêzinho de bet Ou negado, né? Deixa ele ser iludido aí Págaro Puxar uns 400 por hora Pô, com a bet Caramba Pique Pique veloz e furiosos Se a bet bater isso daí O que acontece, João? Ah, ela explode Eu acho que começa a sair aqueles pedaços Págaro Págaro o quente Isso aí acho que é burro em japonês Não Ah, chamaram quem de burro? Você Gostou? Fiz nada Cara, cadê meus diamants? Você já achou seus itens? Achei, tô aqui Cara, será que eu perdi todos nos diamantes por causa daquilo, véi? Eu acho que não Eu tô chegando É, pra ficar dentro do negócio onde tu morreu Mano, eu perdi os diamantes por causa dele, véi Mentira Meu Deus, Turbo Meu Deus Turbo Oi Me ajude X, João Paulo Tá forte, tá, tá, tá forte aqui o negócio Não, eu vou Eu peguei esses negócios e agora eu vou vazar, mano Vou vazar, vou subir Eu quero só pegar meus itens e vazar também Vou subir porque, mano A gente ainda não fez nada da nossa casa Tipo, na real, na real, na real Isso daqui faz parte do nosso quintal, né? Se a gente for parar bem pra pensar É O Monteiro faz parte de uma grande, pequena montanha Ah, que cara Eu acho que o Monteiro, ele é Ele é... Ah, mas... Ué, é um esqueleto Cara Eu nasci longe de novo, mano Mano, a gente vai ter que fazer armadura Achei que a gente não ia ter que precisar fazer nada aqui A gente vai, mano Sai daqui, bicho Pelo menos eu não perdi minha espada ao pês, João Não Boa, boa O pê dá aquele jeito, né? Ela dá 13 de dano É, mas não deixa de ser boa É, ela é boa Cara, eu tô tentando chegar na superfície Eu fiz um buraco aqui Tô subindo, tô subindo, tô subindo Eu tô na camada de 77, velho Eu acho que eu devo estar numa montanha, mano Tá pega Ah, porque tem uma montanha aí, né, velho? Então, tenho quase certeza que eu tô numa montanha Mas eu vou continuar cavando pra cima Até eu encontrar Caramba, mano Ô, já tô no 90 Eita, 92 E, mano, nada de achar o topo Pera, achei uma espécie de uma... Que isso? Deixa eu subir por aqui Achei, turbo Achou? Boa Eu tô subindo também Tô subinte Galera, eu acho que eu tô com o azar hoje Hum O peixe me levou pra dimensão, cara Travou Eita Ah, não, mano O Monteiro, ele saiu do jogo Eu tenho certeza, cara Não, tô falando pra tu Você vai ver que eu vou morrer Ele me puxou pela perninha Nossa, então ele fez força, hein? Foi arrastando a barriguinha Não, ele chamou ajuda, pô Ele chamou mais três Olha lá Eu vou morrer aqui, eita, poxa Mas que isso? É uma máfia agora também? É a máfia dos portais Meu amigo Bom, pelo menos eu consegui recuperar meus hitzinhos, João Ah, agora eu lembrei Porque com tudo tem bastante árvore Lembrou, né? É, porque com machada aqui você pega um milhão É, então, aí eu saí pegando Pra já adiantar Nossa, mas eu tô quebrando uma arvona Que vai me dropar 70 toneladas de árvore Cara, eu vou cavar reto aqui Eu já tô na camada 90 Nossa, acho que a árvore Eita, galera Ele tá me puxando de novo Nossa, eu tô morrendo de fome, véi Ele morreu de novo, véi Ele só morre, João Só Ó, meu picareto pô Agora eu tenho um negócio chamado super lucky Agora você tem sorte É tipo fortuna, João É Nossa, eu spawno na montanha mesmo, João Ai, eu tô quase indo para os... Vem, como é que eu chego? Pera, onde que tá a nossa casa aqui, João? Então, é o que eu tô tentando achar, mano Eu tava dando a volta na montanha Nem sabia, mas tem mó marzão aqui por trás, véi Ai, tem uns vampiros atrás de mim Sai, vampiro Não me tornaria um de vocês Cara, eu quero ver o que a minha picareta libera no level 3 Acho que ela vai liberar um jetpack e eu vou sair voando com ela Imagina! Acho que eu achei, João Eu acho que sim Eu acho que é aqui embaixo É, aqui mesmo Cadê você? Vem cá Atrás de você, morrendo de fome Me ajude! Estou passando... Eu não tenho... Meu Deus, galera Tem dois bichos aqui no nosso mundo Como um pedaço do meu braço Que isso? Que nojo Torresmo? E aí, Zeca? Ó, o Monteiro trouxe um leopardo, João Acho que não É um gatinho Oxi Cadê o gato? É um gatinho, pequenininho aqui, ó O gatinho, ó Opa, mãe desse bicho Não, ganhou um gatinho Não, eu vou deixar Eu vou deixar Porque eu sei que daqui a algum tempo O gatinho vai ter comida pro resto da vida Ele vai comer o dano sem querer Cuidado do gatinho Tá sozinho Ô, João Tô com uma Vampire Fang É um dente de vampiro Eu acho que a gente consegue se infectar por aí Será? É... Nove, eu acho que a gente consegue Ah! Meu Deus Ele... O João, ele comeu aqui o negócio Não! O quê? Ele vai virar um vampiro Vou não, vou não, vou não Eu cliquei sem querer Ai, galera Eu acho que no final da... Monteiro, dá pra você sair daí? Com licença, por favor? Cara, esse sapo que só fica nesse canto Tchau Mata o sapo Ó, Monteiro is no sleeping One barra tree Quer dizer que ele... Que ele mostra que não tá dormindo Olha, agora vai ser bom, hein? Agora vai ser de pegar o mentiroso É... Ó, nasce um pinguim Por que ele nunca nasce pinguimzinho? Cara, isso aqui é muito bom Eu posso depositar tudo Clicar em... 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 Deixa eu ver aqui, ó Sorte Coisa linda O que foi? Por que que o sapo tá em cima do pinguim? Não sei Ai, ai Bom, gente Pelo menos uma coisa Eu sei que já é fato Aqui vai ser o nosso amigo... Ah, amigo O nosso abrigo secreto por um bom tempo O negócio é Que a gente precisa deixar de uma forma Que nos agrade, né? Porque, mano Morar meio que debaixo da terra Não é tão ruim, né? Sim É... É legalzinho Uma das coisas que a gente precisa fazer Que é importante... Mano, a gente precisa fazer muita coisa Na real A gente precisa começar a procurar comida Procurar outras coisas Até porque Tô morrendo de fome E não tem um pãozinho pra eu comer Mas, rapaziadinha É isso, mano Mais um vídeo primitivo Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou Like pra fortalecer a firma Tamo junto com o próximo vídeo E a mais, valeu Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.